Tem que sair daqui, gente. Me ajuda aqui, Daniel. Calma, calma. Calma, calma. Calma aí. É o Roxy. É o Roxy. É o Roxy. Abre a porta. É o Roxy. Abre a porta. Ajuda ele. Ele está abrindo. E se ele entrar? Muito bem, gente. O Rox apareceu aqui, nesse vidro aqui, agora no último episódio. Oi, gente. Sem encontrar o Rox. Nada, nada. Alguém encontrou o Rox? Eu tô com medo. Eu não vou sair daqui, não. Vocês duas vão ficar aqui sem fazer nada, vai procurar o Rox. Eu vou me esconder aqui. Não, vem, Ana. Procura o Rox. Vem, Raíssa. Quando ele estiver lá fora, eu não vou sair. Mas tem muita gente aqui, com a coisa a gente mete a porrada nele. É corajoso, tá? Vai lá, vai lá, vai lá. Eu tô com medo. Vai lá, vai lá, isso. Eu tô gravando, eu tô gravando. Alguém encontrou o Rox? Gente, agora não. Tá. Agora é hora da gente pedir ajuda nas redes sociais, é isso? Sim, vai. Peraí, mas como é que o cara sumiu do nada, cara? Ele tava aqui no vidro aqui, olha. Fazendo assim, ó. O que ele mais fez foi quando eu não explicava. Igual o Jason, um filme de terror. Parece que a gente tá vivendo um filme de terror. Toda hora. O que é que a gente vai fazer? O que é que aconteceu? Tem outro assinador aqui. Ele tava aqui. Como que ele sumiu? O que é isso? Gente, eu tô passando mal, sério. Gente, a gente tá aqui no estúdio da Rox, a gente tá trancado. Gente, por favor, eu tô com muita fome. Não tem comida. Camila, você já viu tudo. Calma. Calma. Gente, olha só. É hora de comida. É hora de comida. É hora de comida. É sério. É sério. Você quer uma receita? Eu já tô morrendo de comida. Ei, ei. Vamos parar. Vamos parar. Vamos parar. Calma. Você quer um alvore, mas todo mundo tem que sair daqui. Gente, resgatem a gente. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Gente, eu tô passando mal de fome. Por favor, me ajudem. Chega, vocês duas. Pede ajuda, princesa. Pede ajuda, princesa. Pede ajuda. Gente, calma. Só ninguém vai entender nada. Calma. Eu tô passando mal. Vocês querem o quê? Ei, 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 ei. Calma. Sem discussão. Acabou a discussão. Tá. Que? Ajuda. Gente. Gente, a voz tá vindo lá de cima. Tá vindo o quarto. Rockstar tá pedindo socorro. Tem alguém pedindo ajuda agora aqui pra gente. Vê ali, vê ali. Isso não foi. Gente, vem do quarto. Ai, tô com medo. Cuidado. Vai ser um áudio gravado. Tem que sair alguma boa ideia. Cuidado. Calma. Calma que pode ser uma pegadinha, sei lá. Tô com medo. A gente também. Calma. Gente, eu acho que vem lá de cima. Gente, eu acho que foi a voz de um menino. Será que ele tá no quarto dos meninos? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Calma, gente. Calma, gente. Cuidado. Cuidado. Vai. Não, deixa eu ver aquela coisa. Vai. Eu vou. Ah, sei. Salve. Peraí, gente. Peraí. Peraí. Socorro. Vai. Vai. Tem alguém ali. Peraí. Peraí. Que? Que isso? Eu não vou ali, não. Gente. Não, não vou ali, não. Calma, calma. Calma, calma, calma. Ninguém, calma. Gente, é alguém. Gente, eu, me ajuda. Pode ir lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Peraí. Peraí. Não tira, peraí. Calma, gente. É o Roxy. Que bom. Me ajuda. Tá preso. Peraí, tá preso. Vamos descobrir quem é o Roxy. Isso é pra vocês estarem felizes. Me solta. Vai lá, tira a máscara. Por que vocês estão com medo? Tira a máscara. Me solta. Tira logo. A gente vai descobrir quem é. Vai logo. James. Onde vocês estavam? Eu tô aqui gritando há muito tempo. Eu tô preso aqui. Por que é isso? Roxy? Como assim? Eu não sou o Roxy. Eu não sei como aparei aqui. Eu não sei como aparei aqui. Eu não sei. Me ajuda aqui. Eu tô preso. Vem cá, me solta. Não, não solta não. Ele é o Roxy. Ele tá fazendo algum plano. Ele tá amarrado. Gente, sou o James. Caramba, me solta. Vai, Davi. Solta logo. Não, não solta não. Eu não sei como eu cheguei aqui. Agora não. A gente tem que fazer um interrogatório. Rápido. Pega lá facão, ferramentas de... Que isso? Tem ele no meu quarto rapidinho. Ferramentas de tortura. Que isso? Calma, não precisa chegar a esse ponto. Calma. Como é que você se vestiu assim? Eu não me vesti assim. Eu não sei como eu cheguei aqui. Tipo... Tá gaguejando muito. Eu só sei que a última pessoa que eu vi... Foi a Raissa, né? É, é... Raissa. Que é? É, é... Você é o Roxy. Gente, claro que não. A última vez que eu vi, eu vi o game. Faz muito tempo. Eu tava com meu irmão. Tá gaguejando o que? É óbvio que não é Raissa. Eu saberia, gente. Como você saberia? Você tava com ela? Gente, ela me contaria. Vocês são comigo assim. Peraí, peraí, peraí. Por que que você ia saber se fosse a Raissa? Porque a Raissa me contou tudo, gente. É claro. Você acha mesmo que a Raissa se importa com você, querida? Se fosse eu, a Gabi seria minha cúmplice. Ah, claro. Você se importa muito com ela, né? Melhor as amigas. Quem disse que ela não é? Mas, gente, me solta. Não, calma aí, James. Você fica aí. A gente não sabe ainda quem é você, o que você tá fazendo aqui. O que você fez no verão passado? Você tá deitado. Eu tô deitado porque... O cabeceirinho de sapo. Que bonitinho. Ele é um bebejinho. Me solta. Me solta. Gente, não é vocês que são presos. Vai. Quem é que vai soltar, Gabi? Eu também. Vai lá, Gabi, solta aí. Você tá no número 1 da lixo dentista de pau. Não é ela, Gabi. Não é ela. Eu não saberia. Ela é a minha amiga. Ela é a minha amiga. Ela é a minha única amiga. Ela é a minha única amiga que eu tenho. Vai, solta aí. Quem tem essa amizadezinha perfeita? Ela é a minha única amiga que ele é. Você não tem quem. Só ela. Não, não, não. Você ficou sem comida. Ela é a minha única amiga aqui. Eu com medo dela. Você tá roxa. Tá ficando roxa, menina. Pega. Gente. Foi tão estressada, né? Tem um nó aqui. Agora, Zinho Ross, eu não comendo mais. Não é, tô comendo mais. A Gabi, você não tá comendo. Eu dou essa máscara pra mim. Ah, é, tô comendo da Gabi? Pra raiz. Gente! Que foi, menina? Olha, cadê? Tá tombada. Olha, cadê? Olha aí, ó. Desconhecido. Mensagem. De novo? De novo? Não sei aí. Vem aí, Felipe. Calma. Vamos coquear, vamos coquear. Nossa, aqui. E a turma vai falar. Ai, meu Deus. Ele tá vendo a gente. O Rox vai aparecer. Não vai ser o Rox. Será que é aquele número de meu vovô? Olha, gente. Vamos ficar de olho no James, hein? Gente, eu já falei que não fui eu. O que é que eu acho que você é? O tempo todo. Gente, vamos ver a mensagem. Sério? Vamos ver a mensagem. Gente, pera. Doce ou travesseiro? Doce ou travesseiro? Que doce travesseiro aqui, ó? Vai olhar tudo. A cada dia. Gente, eu olhei nessa cara. Eu acho que não pode ser tão... Mas me surpreende. Tirou a fronha? Tem que tirar a fronha. É a fronha. Não tem travesseiro nos armários. Cadê os armários? Será que vai no quarto das meninas também? Não sei. Pode ser. Será que... Vamos lá no quarto das meninas? Já olhou todos os travesseiros? Todos. Eu olhei o de lá. E o do James? Ninguém vai olhar? Já olharam, não? Já olhei. Mas o que vocês estão procurando? Eu não estou entendendo nada. É, não. Mandaram uma mensagem. É um travesseiro. James. James foi você, né? Foi ele. Eu sabia! Gente, como assim? Eu nem sei o que vocês estão falando. A gente está preso aqui há muitos dias. Gente, acusou a Raíssa. Para os estúdios da Roxy. Eu não acusei ninguém, não. Eu só falei que foi a última pessoa que eu acusei. Você falou o nome da Raíssa porque eu sabia que ia acusar ela. Por que você está dependendo dela? Você sabe o que é ela? Eu sei que é a Raíssa desse negócio todo que eu já saquei aqui. Você vai sair do mundo a mais nada? Pelo menos você sabe para que serve essa chave? Claro que não. Não sei nem porque eu estava ali que rouba essa. Pode ser para abrir o prédio, não? Mas gente, vamos ver. Vamos tentar, então. Pode ser. Vamos tentar abrir a porta. Mas por que ele está escrevendo? Está escrevendo? Está escrevendo? Está escrevendo? Gente, ele viu que a gente pegou a chave. Tem um baú. A chave dele é um baú. A chave dele é um baú. Mas baú aonde? Vamos procurar o baú, né? Procura o baú. Vai, procura o baú. Baú, baú. Baú, baú. Pelo estúdio todo. Vai. Baú, baú. Aqui tem ela que tem esse buraco. Ei, ei, ei. Vem, Gami. Para de criancice. Para de criancice. Vamos procurar o baú. Calma. O que é isso? Procura. O que contratou esse menino? Baú, vem cá. Olha debaixo. Você sabe como é. Camila, estão na sua cama aqui, hein? Digo logo. Óbvio, né? O que é isso? Briga, 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 briga. A delas aqui, ó. Vamos bagunçar a delas aqui. Vamos bagunçar a delas aqui. Camila, 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 Camila. Tá bagunçando a tua, Camila. Sim, a Ana se meteu. Aí, Raíssa, crua. Pronto. Aí, chega. Não, namora, ó. Acabou, acabou. Calma, para, menina. Eu só quero ver quem a gente vai arrumar essas camas e... Para, para. Calma, calma. Chega. Calma, vamos procurar esse baú. Olha só, eu tenho uma ideia. Não está aqui o baú. Vocês já... Vocês fizeram uma bagunça inacreditável. Olha isso aqui. Vocês já procuraram tudo. Gente, sério. Agora, olha só, vamos procurar lá embaixo, gente. Tá. A gente não vai ter aquilo nunca desse jeito, sério. Virrinha de quinta série. Quinta série. Vocês são mais infantis do que o Lucas Neto lá na Lucas Tum gravando. Concordo. É isso aí. Briguinha de quinta série. Muito bom. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Procurem o baú. Um baú. Um baú. Aqui é um bom lugar, que é o estúdio de acessórios. É. Deve estar por aqui. Gente, como é que tem? Deve ser maior pra mim, né? Como é que vai caber aqui? Ali, ó. O status da foto, ele parece maior. Belir, né? É um biótica. Tipo, eu vou até no Instagram. Tá vazio? Tá vazio? Errou. Para de discutir. Para de discutir. Vamos procurar. Gente, vai. Como? A chave tá aqui comigo ainda. Olha que chapéu bonito. Ai, que linda. Olha a louca. Para de brincar. 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 Olha só, gente. É o seguinte. É muita coisa pra procurar. O estúdio é enorme. A gente tem muita gente. Eu acho que eles têm que se dividir. E começar a procurar. Não, 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 não. Por que não? Todo filme de terror, quando o grupo se divide, alguém morre. E é sempre a ruiva primeira. Cês me odeiam? Todo filme de terror, quando o grupo se divide, alguém morre. É sempre a ruiva primeira. Cês me odeiam? Não! Que isso? Que isso? Olha, olha. Tá tudo bem, né? Olha, olha, olha. Eu te termino. Tomou, não empurrou. Cadê aquele peso que tava aqui? Gente, tem gente dividindo tudo junto. Que aí ninguém esperta. Tá bom, tá bom. Tem razão, tem razão. Tá bom, então nós vamos dividir. Vamos começar a procurar ali, ó. Aquela porta lá. Vamos pro outro lado do pátio. Calma. Calma. Eu quero uma descrente. É. Tem alguém aqui, vê se tem alguém aqui. Ai, gente. Entra aí. Carrega isso aqui pra mim. Claro. Vai, gente. Procura direito, hein. Tá. Vai, Raíssa. Achou alguma coisa? Não. Gente, desarmar. Eu não vejo onde pode estar aqui. Não tem lugar de dar. Chi, achou alguma coisa? Camila? Nada. Aqui atrás. Será que não quebrar nada, hein, gente? Será que não quebrar disso? Aqui, foi tudo muito caro. Por que você tá me dando preocupado com isso? A gente tá preso aqui sem água e tá preocupado com quebrar alguma coisa? Isso, e já estão me dando. Eu tô quase quebrando a porta pra sair. Ai, relaxa. Relaxa, relaxa. Cara, calma, menina. Calma, é normal. Vocês estão com vocês? Vocês estão com caro? Óbvio. Eu tô com vocês. Eu tô com a escada. Acheou? Meu Deus, tá ali. Tem um baro? Pega. Pega. Boa. Calma, gente. Pode ser o baú. Peraí, peraí. Tem alguma coisa ali. O que que é isso? É o Roxy. É o Roxy. É o Roxy. Vai, gente. Ataca ele. Eu vou ter que atacar. Pega. Só os dois. Ah, tá. Sumiu, sumiu. Vocês fizeram muito com o Daniel e com o James. Ele acabou de subir. Tá deixando o negócio. Ela dá o raciocínio. Vai lá ajudar o Daniel James. Isso, vai. Já sumiu? Fui embora. Tá vendo como não era eu? E nem eu, a gente confusou. Ah, confusou. Calma, gente. Ele sumiu, gente. Sumiu, não tem ninguém. Mas calma, ele tá aqui no prédio. Gente, a gente precisa se concentrar. Vamos colocar, vamos abrir o baú. A gente tem a chave de baú. Ele fica de trollagem. Aparece? Exame. Isso aqui é totalmente uma trollagem. Vai agir, vai agir. Atracionador tá colocando ele de perigo. Eu? Vai. Vai silêncio aí. Com cuidado, pode ser uma bomba de fumaça. Calma, gente. Dois, três. Hum? Hã? Diário? Diário da Camila. Camila, esse é o meu diário. É o meu diário. Mas você, olha. Você tá olhando, tá calada, Camila. Cala, você é uma poeta. Pode ser só alguém que pegou o diário. Não botei o Júlio. Esse diário aqui vem de boa. Primeiro que assim, o diário nunca sai da cama dela. Quando todo mundo abriu as camas, eu não sei como ele vai ficar. E a última vez quem pegou o diário no episódio 6 foi a Raissa. O Roxy tava ali. E James? A gente tá aqui, quem do seu Roxy? Gente, mas olha só, o diário é uma pista. Gente, ela estogou comida sozinha. Gente, ela frivou a gente de comida. Vocês acham que ela não sabia isso? Vamos olhar o diário da Camila. Galera, o quê? Vamos olhar o diário da Camila. Ele tá dentro do baú, ele significa que... Ninguém vai olhar o diário. Porque é meu diário, é segredo. Mas com Camila... Eu não tô do lado da Raissa. Mas o seu diário tava ali dentro. Calma, pode ter sido roubado. Não é você. Abre. 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 Cheto, deixa eu falar comigo. Camila, eu vou ler. E eu não vou ler as partes que eu sei que você não quer ver. Eu sei, eu te conheço. Relaxa, eu só vou ler o que alguém escreveu aqui. Porque eu sei que você não quer ver. Pode ter uma mensagem. Olha isso aqui, tem tipo um post-it. Daniel, eu te amo. Pera, Lucas! Gente, tem uma pista. Gente, tem uma pista. Ah, tipo, a Gabi não é só cúmplice, né? Galera, parem de gastar energia. Silêncio! Deixa eu ver. Sereia número um. Nem que pra isso eu precise prender todos na Rocksteam. Eu não fui, eu escrevi, eu não fui. Só Camila. Cara, não é a letra que faz isso. Por que você tá fazendo isso, Camila? Essa não é a letra da Camila. Não, é a letra dela, mas ela pode ter colocado isso com outra letra. Não tem problema. Eu tô aqui o tempo todo com vocês. É, mas e antes? E antes de tudo? Não tem como te depender agora não, Camila. Pera aí, é o seguinte, é o seguinte. Isso aqui é muito suspeito que é o seu diário, Camila. É o diário da Camila. E agora eu não sei o que pensar. Vamos fazer uma votação. Cara, olha a letra dela. Olha o que você acha. Ela não tem habilidade carigráfica. É de que eu acho que foi a Camila. Claro que foi a Camila. Eu voto na Camila, óbvio. Camila! Claro que não foi a Camila, eu tô com ela o tempo todo. Camila. É óbvio, né gente, porque o Daniel tem que estar de controle também. Óbvio que foi a Camila, é o diário dela. Camila. É, pelas coisas que estão acontecendo, parece que foi a Camila. A Raiza também já roubou o diário da Camila e já fez muitas coisas que pode ser ela. Gente! Não, por isso é muito injusto. Eu não sei que não foi você, amiga. Eu não acredito que vocês estão fazendo isso comigo. Camila! Agora ela vai sumir. Vocês estão vendo o que vocês estão causando? Não vai sair, Daniel! Ai! Gente, isso não foi ela. É perigoso, tá? É, alguém pode ter roubado a chave e ter posto o diário ali. É, porque o diário é roubado sempre. Vocês sempre roubam o diário dela? Vamos ver o que a gente vai fazer. A gente volta aí no próximo episódio. E espero que a Camila esteja bem. Você não mostrou que ela não teve medo de ir? Você viu, né? Pois é, ao menos eu saio. É aquela mais forte! É aquela mais forte! É aquela mais forte! Valeu!